Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução à Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aproximadamente uma hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que ver a comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí, com isso, a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá! Olá, gente! Eu espero que todo mundo esteja seguro, em primeiro lugar, que sua família esteja em segurança e que, nesse período tão complicado, a gente consiga tirar o mínimo de coisas boas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre bancos de dados no-sicle, que é um assunto que eu adoro, e eu adoro por vários motivos. Primeira coisa, eu acho que o conhecimento de bancos de dados no-sicle, ele acaba sendo indispensável quando a gente tem um volume de dados muito grande. Quando eu tenho dados de vários formatos diferentes, eu preciso saber qual é o melhor formato para armazenar os meus dados. Então, eu trouxe algumas coisas, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou mostrar algumas possibilidades, e eu espero que esse conhecimento seja muito útil na sua vida profissional. Então, eu vou mostrar aqui uma apresentação fofinha, e eu juro que vai ser divertido. Opa! A ideia é conversar sobre bancos de dados no-sicle, mas tem uma série de coisas envolvidas quando a gente fala desse tipo de banco de dados. Então, para quem não me conhece, meu nome é Dani Monteiro. Em todas as redes sociais, vocês me acham como Dani Monteiro, DBA. Eu sou mestra em engenharia da computação, sou Microsoft CMVP, sou Microsoft RD, ganhei alguns prêmios dentro e fora do Brasil, já palestrei no TEDx, e eu falo pra caramba, gente. Eu juro que eu vou tentar me controlar aqui, para vocês não terem um vídeo de cinco horas, brincadeirinha, não vai durar tudo isso. Meu investimento mais recente foi a Dani Academy, que é um programa para ensinar as pessoas a trabalhar com dados. Então, o pilar da Dani Academy são dados, arquitetura no-sicle e inteligência, e eu quero formar profissionais de alto valor. Então, são vários treinamentos, e alguns treinamentos pagos acabam financiando os treinamentos gratuitos, e a gente vai formando uma comunidade e consegue compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Então, me adicionem aí nas redes sociais. O meu blog é o db4beginners.com. Lá tem muita coisa sobre bancos de dados, tanto relacionais quanto no-sicle. E conheçam também a Dani Academy, façam o curso de MongoDB, que tem lá, gratuito, é uma introdução. E no dia 13 de junho, a gente vai ter uma imersão no MongoDB. Então, é um curso que vai ser online, ao vivo e comigo. Então, a gente vai realmente falar da produção, o que eu preciso saber para ter um banco de dados no-sicle em produção, sem sofrer, sem morrer e sem querer matar ninguém. Às vezes, a gente fala de banco de dados no-sicle e parece uma coisa muito mágica. Às vezes, é quase. E às vezes, é um terror também, tá? Então, não se iludam com essa história de super facilidades. Quando eu falo que eu vou usar um banco de dados no-sicle, provavelmente eu estou abrindo mão de uma característica que um banco de dados relacional tem. Então, dica da tia Dani, para de ficar procurando vilões para os seus projetos, tá? Os vilões, normalmente, são as falhas de arquitetura e não o banco de dados que você escolheu. Então, primeira coisa, persistência poliglota. Cara, eu sempre abordo esse assunto, porque ele é muito importante para os nossos projetos de hoje. Então, persistência poliglota, o que é? É a possibilidade de eu utilizar vários tipos de bancos de dados, de acordo com a necessidade do meu sistema. Então, o mesmo sistema, ele pode ter um banco de dados relacional e vários tipos de bancos de dados no-sicle. Por quê? Porque esse sistema, ele tem vários tipos de dados diferentes. Então, é super importante você ter consciência que isso pode acontecer. Isso é legal, porque de um lado, ela vai trazer desempenho, de um lado, ela vai trazer respostas mais rápidas. Isso é muito importante. E do outro, ele vai aumentar a complexidade da arquitetura dos seus projetos. Poxa, Dani, mas eu sou uma pessoa que vou trabalhar com machine learning e vou trabalhar com ciência de dados. Eu não quero saber quantos tipos de bancos de dados diferentes eu posso utilizar no meu projeto. E aí, a gente vai entrar num assunto bem bacana. Por quê? Por que é importante você entender, você conhecer todas essas possibilidades? Quando eu começo a falar esse desenho, eu tirei de um post sobre a arquitetura para a Big Data no DOCS da Microsoft. Eu esqueci de colocar aqui a origem. E eu preciso que todo mundo preste muita atenção nas etapas. Por quê? Porque o seu dado não é simplesmente eu falar, hoje eu vou trabalhar com data science, eu quero essas tabelas ou essas collections e quero saber qual é o algoritmo certo para essa situação. Não é isso. Então, agora, para quem está entrando nessa área, é importante entender que eu tenho várias etapas e o profissional completo, ele não precisa ser especialista em todas essas áreas, mas ele conhece todas essas etapas e ele consegue julgar quando que uma ou outra ferramenta vai ser mais útil, vai ser mais fácil, vai trazer um retorno maior. Então, data science não é só escolher o algoritmo, tá? Não é só arrastar caixinhas, não é só estatística, ela envolve uma série de outras coisas. Então, olha só, eu tenho minhas fontes de dados, vamos usar a canetinha. Gente, eu adoro usar a canetinha, mas fica horrível, mas eu vou usar mesmo assim. Então, primeiro ponto, eu tenho aqui as minhas fontes de dados. Nesse momento, eu já quero falar assim, ó, fontes de dados pode ser um banco de dados relacional, pode ser um banco de dados no Ciclo. Então, se você quer trabalhar aqui, ó, nesta etapa de machine learning, você tem que saber qual é a origem do seu dado, porque o dado não vai milagrosamente ser usado pelo seu algoritmo, tá? Então, onde está o meu dado? Qual é o formato do meu dado? Com esse formato eu já consigo trabalhar? Eu preciso processar os meus dados? E aqui eu tenho também a camada de data storage, que também é um repositório dos meus dados. E aí eu preciso saber como é que eu vou trabalhar com esses dados? Em real time? Normalmente, para machine learning? Agora, até que já está começando a ter mais, eu vi poucas utilizações em produção no meio acadêmico, em algumas pesquisas eu já vi utilizar dados em tempo quase real com machine learning, mas de pouco, tá? Normalmente eu tenho esses dados armazenados e eu vou passar, agora acabou de passar uma moto na minha rua, normalmente eu vou ter os meus dados, os dados podem ser ingeridos, né? Não sei se essa é uma boa palavra, mas tudo bem. Eu posso ter esses dados em tempo real ou ter esses dados em um storage, e aí esses dados são processados e passados para o meu algoritmo de machine learning. Depois desse processamento, eu posso fazer as minhas análises e depois gerar relatórios. Então, você quer atuar aqui no machine learning, ou aqui, na parte de analytics, ou aqui, na parte de visualização, você tem que entender que você pode precisar processar os seus dados, e normalmente nas empresas eu não tenho milhares de perfis. Olha, eu só mexo com um banco de dados. Olha, eu só mexo com um banco de dados em tempo real. Não, normalmente você é o cara que vai, ah, eu quero responder uma necessidade de negócio, e o papel do machine learning, do data science, é utilizar dados para trazer respostas para a empresa, utilizar dados com inteligência para trazer vantagem competitiva. Então, lembra bem disso, tá? A TI, ela serve o negócio, e não o negócio serve a TI. Eu preciso saber onde estão os meus dados, e se for necessário, eu posso vir aqui e consultar os meus dados no banco de dados relacional, no meu CIC, ou pode estar no storage, ou posso utilizar algum recurso para ingerir esses dados em tempo real. Há uma série de particularidades que é importante você conhecer. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, e por isso que a gente vai conversar sobre bancos de dados no CIC, para que você seja um profissional capaz de enxergar todas as etapas do processamento dos seus dados, e trazer efetivamente resultados para a sua organização. E aí, vamos entrar num assunto que, de vez em quando, a galera foge, e fugir desses tópicos pode ser muito caro para a sua empresa. Então, aqui, persistência poliglota, primeiro ponto, não é uma coisa recente, não. O Martin Fowler falou da persistência poliglota em 2012. E a modelagem, gente, modelagem não é só usar o diagrama, o ML, utilizar o diagrama, a entidade de relacionamento. A primeira etapa da modelagem de dados é o quê? Entender o meu dado. Então, você precisa utilizar esse dado para alguma funcionalidade. Primeiro, vamos entender. Vamos ver como é que esse dado está relacionado. Qual o nome dos atributos. E eu sempre faço uns rascunhos bem toscos mesmo, é sério. Eu reconheço que é tosco, mas essa é a minha maneira de entender o dado. Por quê? Quando eu começo a entender como minha informação está distribuída, eu estarei mais apta a tomar decisões de qual o melhor formato, como que esse dado vai ser consultado, qual que é a melhor tecnologia. Então, não é só receber uma demanda. Eu acho que esse é o meu sonho. Receber uma especificação com todas as informações que eu preciso para executar determinado processamento. Não. Normalmente, eu vou te falar, eu preciso de uma resposta. E aí, você vai buscar esses dados. Você vai... E esse ponto de buscar os dados, às vezes, ele é muito complicado, porque a gente tem várias fontes de dados. E as empresas, normalmente, elas acabam não cuidando de um aspecto muito importante, que é a governança. E a governança, ela está muito na moda por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai entrar em vigor em 2021. E aí, com a pandemia, ela deveria entrar em vigor agora, em agosto de 2020. Por conta da pandemia, ela foi adiada. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que todo cidadão brasileiro, ele é dono do seu dado. Então, ele precisa dar o consentimento para as empresas manipularem esses dados. Os dados não podem vazar, eu preciso de autorização, eu preciso explicar para o meu usuário por que eu vou usar o dado dele. Então, isso traz uma série de implicações nos seus projetos. Então, se você vai começar um projeto agora, então, dica da tia Dani, já pense em governança, em modelagem, em documentar os seus atributos. Por quê? Porque você precisa proteger os seus dados pessoais, os dados pessoais dos seus clientes. E o que são dados pessoais? Nome, endereço, CPF, IP, qualquer informação que possibilite identificar uma pessoa. E a grande sacada é que qualquer informação ou conjunto de informações, onde eu posso utilizar o quê? Algoritmos. Então, se eu combinar uma série de informações e conseguir identificar a pessoa, essas informações compõem um dado pessoal. E aí, gente? Peraí, a gente está falando de dados pessoais. Se eu não identifico, se eu não sei onde estão esses dados, como que eu vou protegê-lo? E a Lei Geral de Proteção de Dados, o grande problema dela está aqui, multas. E multas muito altas. De 50 milhões de reais, se eu não me engano, ou 2% do faturamento, o que for maior. E muito pior do que essa multa financeira, é o risco de imagem. Porque empresas que são muito sólidas, se elas forem acusadas de vazamento de dados, de qualquer coisa desse tipo, pode abalar a credibilidade delas. Então, isso é um problemão. E aí, vamos aos bancos de dados NoSQL. O primeiro conceito que eu gostaria que vocês conhecessem, e que é comum para todos os tipos de bancos de dados NoSQL, é que eles são sem esquema, tem diversos modelos de dados, então não são iguais. MongoDB não é igual ao Radisk, não é igual ao Cassandra, que não é igual ao 8Base. Eles são diferentes. E o que diferencia eles? O modo como os dados estão organizados. Os bancos de dados NoSQL, eles escalam horizontalmente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para a minha aplicação, não mudou nada. A minha aplicação acha que esse quadrado aqui é o banco de dados. E está ótimo. Ela vai vir aqui, todas as simplificações possíveis, vai vir aqui e vai acessar um banco de dados. Quando eu falo que o meu banco escala horizontalmente, quer dizer que eu tenho vários servidores, e a minha aplicação acha que isso tudo aqui é um banco de dados só. Na realidade, os meus dados vão estar distribuídos em cada um desses servidores. Olha que difícil escrever aqui. Então, a grande sacada é que agora eu posso utilizar servidores muito mais baratos, colocar estes servidores em um cluster, em um grupo, e a minha aplicação acha que é um só. Por que isso é tão importante, gente? Os bancos de dados NoSQL, eles surgiram em 2019. E uma das características que surgiu em 2009, numa reunião que aconteceu, se eu não me engano, na Califórnia, e todos esses bancos tinham algumas características comuns. Por quê? Eles são de código aberto, eles escalam horizontalmente, eles são... Eu ia falar open source de novo, eu já disse que eles são de código aberto, eles não têm esquema, eles utilizam propriedades de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque agora o meu volume de dados cresceu muito, eu preciso escalar de forma rápida e eu preciso do máximo de desempenho. Então, ele usa todos os recursos possíveis desses servidores commodity. E aí, gente, primeira coisa, tá? Dizer que o software é open source não quer dizer que ele é gratuito. São duas coisas bem diferentes. Dizer que ele é open source diz que o código dele está aberto para a comunidade colaborar e ajudar na evolução dele. Show! Se eu resolvo utilizar, se a minha empresa resolve utilizar o software de código aberto, todos eles são regidos por licenças. Então, eu preciso ver quais são os termos da licença. Às vezes, a licença diz que a minha aplicação, que está consumindo, por exemplo, um banco de dados open source, ela tem que ser open source também. Então, estejam sempre atentos nessa história de ah, estou usando porque é gratuito. Cara, sério? Você verificou a licença? Por quê? Se eu estou utilizando um software open source, a minha aplicação tem que estar de acordo com a licença, senão é pirataria. Então, tomem muito cuidado. Dizer que é open source é diferente de dizer que é gratuito. Então, ai, Dani, não quero estar de acordo com a licença, mas o produto que eu quero usar é esse. Então, neste caso, meus amigos, verifiquem se tem uma versão enterprise com um modo de uso, com uma permissão de uso um pouco diferente, que permita você utilizar o seu banco de dados ou sua aplicação do jeito que você realmente precisa. Outra coisa, gente, quando eu falo de um banco de dados, seja ele relacional, seja ele no SQL, eles são instalados em servidores. Poxa, Dani, mas eu consigo instalar o MongoDB no Raspberry. É legalzão para fazer teste, para você entender mais da arquitetura, do funcionamento. Não é para produção. Teve uma vez que eu fui atender um cliente e aí ele falou, ah, eu estou com vários problemas. E de verdade, e aí foi uma falha minha que eu falei, tá, vamos ver como está a sua configuração. Eu devia ter perguntado primeiro do servidor. E aí eu fui descobrir que ele estava usando o mesmo servidor para aplicação e para o banco de dados. E isso estava causando vários gargalos. Então, normalmente não. Você vai ter um servidor de banco de dados, vai ter um servidor para aplicação. E nada de colocar o seu banco de dados, ah, ele é no SQL, open source, eu vou colocar aqui no meu notebook. Isso não vai dar certo. Tá? Você usa um banco de dados, seja ele no SQL, seja ele relacional, no servidor. Exceções a isso, até tem. Alguns sistemas gerenciadores de banco de dados que eles são feitos para serem embarcados. Mas isso é uma outra situação, tá? Então, vamos partir sempre do princípio que eu vou instalar o meu banco de dados, todos esses que eu vou falar aqui, né, nesta conversa são instalados em servidores. Então, bancos de dados relacionais. Gente, é muito engraçado falar de no SQL, porque você começa a falar de no SQL e aí as pessoas começam a falar morte aos relacionais. Eu não preciso mais fazer select, eu não preciso mais fazer join, mas se você está falando isso, você é uma pessoa do mal, né, que seria capaz de judiar desse unicórnio fofo. Bancos de dados relacionais vão continuar existindo, tem situações, principalmente, quando eu começo a falar de maturidade do time, tem tipos de dados, tipos de aplicação que vão utilizar bancos de dados no SQL e bancos de dados relacionais e ponto, e isso é legal, tá? Muito importante quando a gente começa a trabalhar com dados é não ser radical, porque eu, por exemplo, adoro trabalhar com bancos de dados relacionais, mas não é toda situação que eu consigo ter o mesmo desempenho com o relacional que eu teria com o no SQL, então, nessa hora, eu opto por um no SQL. O meu objetivo, o seu objetivo também como profissional, é sempre entregar valor para a organização. E para eu entregar valor, às vezes, eu vou aprender tecnologias novas, vou utilizar tecnologias que eu nem gosto ou porque eu não entendo ou porque eu acho... Normalmente, quando eu falo, começo a falar que eu não gosto de alguma coisa, normalmente é porque eu não entendo, tá? Então, eu evito falar ah, eu não gosto dessa tecnologia. Será que eu conheço o suficiente para ter uma opinião? Então, é bem... O meu objetivo é entregar o melhor sistema, entregar os melhores dados e eu vou fazer isso com a ferramenta que é mais adequada. Então, bancos de dados relacionais. Não é o tema aqui, mas é importante você saber que os dados estão em formato tabular. Eu tenho linhas e tenho colunas. Eu uso um banco de dados relacional quando eu preciso de integridade referencial. Poxa, Dani, eu não consigo ter integridade referencial num NoSQL? Nenhum banco de dados NoSQL vai te oferecer integridade referencial da mesma forma que um banco de dados relacional. não é nativo, o modelo é diferente. Quando os bancos de dados relacionais surgiram lá em 1970, quando veio o Code, que era um matemático e escreveu o modelo relacional, eu tinha limitações de hardware. Então, foi em 70, aquela assim... Eu tenho memória de peixe beta, gente, então, de vez em quando eu tenho uns gatos assim com datas, mas acho que foi em 70, assim... Quando ele escreveu o modelo relacional, o hardware era muito caro. Então, o que que acontecia? Eu precisava pensar numa organização dos dados para economizar o hardware. Então, a redundância era muito cara. Por isso, eu fazia o quê? Normalizava os meus dados. E eu organizava os dados nas tabelas de forma que eu conseguisse fazer qualquer consulta. E, para fazer essas consultas, surge a maravilhosa, linda linguagem SQL. Então, a linguagem era... Ela casa com o modelo relacional muito bem. E eu tinha algumas coisas muito legais, como as transações, as propriedades ACID. Então, quando eu falo... E aí, daqui a pouco, a gente até vai falar um pouquinho. Dani, os bancos de dados do SQL não tem transações, não tem propriedades ACID. Até tem. Contudo, todavia, entretanto, elas são usadas em situações específicas, porque, quando eu tenho um banco de dados relacional, as propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, elas são praticamente verdades absolutas. Elas são nativas, então, eu consigo ter transações, porque os meus dados estão normalizados, e a mesma operação pode afetar uma série de tabelas diferentes. Então, praticamente, a gente até tem umas distorções, eu tenho aqui as propriedades ACID na veia dos bancos de dados relacionais. Quando, ou outra situação que eu vou utilizar os bancos de dados relacionais, são para os aplicativos antigos. Por quê? Imagina que você tem um aplicativo criado há 10 anos atrás, que traz muito lucro para a sua empresa, que funciona bem, que tem o desempenho adequado, e aí eu te pergunto, meu amigo, por que você vai mudar o banco de dados? Por que você vai utilizar o NoSQL quando o relacional está te atendendo? Você tem o seu legado, que dificilmente vai ser migrado para o banco de dados relacional. Então, nessa situação, o relacional é vida. Outra coisa, os JOINS, eles passaram a ser, assim, os vilões. E, na realidade, eles não são vilões, tá? A gente está falando de um outro formato de dados onde a minha informação está em várias tabelas diferentes. Então, eu uso os JOINS para juntar as informações. O JOIN, ele é muito característico do banco de dados relacional. Quando eu passo a falar de um banco de dados do NoSQL, eu preciso pensar muito bem na organização dos meus dados para que eu evite fazer os JOINS. Então, observe que eu disse evite. Vão ter situações onde você pode precisar de informações que estão em dois objetos diferentes e está tudo bem. Isso não é a morte. O problema é quando você vai usar o NoSQL pensando como relacional. E aí, você é uma pessoa que bate na mãe. porque pessoas que batem na mãe são pessoas más. É errado, tá, gente? Muitos JOINS, muitas transações no banco de dados no NoSQL, sinal que você está errando. E quais são as opções de banco de dados relacionais? Gente, eu sou suspeita para falar porque, assim, tem muitos bancos que eu gosto muito e não significa que eu seja maravilhosa e entenda de todos eles, mas eu tenho, graças a Deus, bons amigos que conhecem todos eles. Então, parênteses aqui. Você que está assistindo essa série linda de vídeos, eu quero te dizer para você não ficar sozinho. Me adiciona, adiciona o Nogari. Tem tanta gente boa que está aqui apresentando e 90% das pessoas não tem problemas em te explicar. Então, tão importante quanto você ir em busca do conhecimento é você ter uma rede de apoio e uma rede de apoio que você possa falar poxa, eu estou com dificuldade nesta query, você pode me ajudar? Às vezes, eu não consigo, mas às vezes o Nogari consegue. Às vezes, a gente vai perguntando, então, não sofra sozinho e é muito difícil você conseguir dominar milhares de tecnologias diferentes, mas é muito importante você conhecer as referências em cada uma dessas tecnologias. Então, fechando parênteses, quais são as opções que nós temos aí de bancos de dados relacionais? O MySQL, e o MySQL, ele é bem legal porque eu tenho diferentes engenheiros que são usadas em várias situações diferentes, então, eu posso usar aquela que é mais adequada, o Postgres, que é maravilhoso, que tem várias possibilidades bacanas até para trabalhar com o NoSQL, a SQL Server, que é tipo, eu, assim, não que eu seja, mas foi o banco de dados que eu mais trabalhei nessa vida e que eu mais gosto de trabalhar, o que me dá mais dos relacionais é o coração total, vou tentar fazer um coração, vamos ver se sai aqui, então, eu sou super suspeita para falar da SQL Server porque ele não é só um banco de dados, é toda uma suite de processamento, então, maravilhoso, o Oracle, que é muito utilizado, que é muito robusto, que traz várias possibilidades bacanas, e ainda a gente tem várias outras opções na nuvem, gente, então, relacionais não morreram, não vou morrer, e se você me perguntar, assim, Dani, qual é o caminho do sucesso, eu preciso conhecer um relacional, sim, e aí, escutei um NoSQL para chamar de meu, então, os bancos de dados NoSQL, eles são divididos em quatro tipos, cada um desses tipos, ele tem um modo de organizar os dados, e por causa disso, eles vão ser muito mais velozes, muito mais bonitinhos, se eles forem usados no momento certo, então, o primeiro tipo de banco de dados no NoSQL que nós vamos falar, são os que values, o que é um banco de dados que values? Todas as pesquisas que a sua aplicação vai fazer, são feitas aqui, na chave, então, eu consulto uma chave para retornar um valor, e como que pode ser esse valor? pode ser uma string, pode ser um dicionário, que é um hash, pode ser uma lista ordenada, pode ser um conjunto, um conjunto ordenado, o banco de dados que value mais famoso é o Redis, por que que o Redis é o mais famoso? Justamente, porque ele tem todos esses tipos de dados, Dani, eu posso pesquisar um valor? Não, tá? Então, a principal característica de um banco de dados que value tá aqui, ó, todas as pesquisas feitas na chave para retornar um valor. Quando que ele é lindo? Quando eu tô falando de, por exemplo, sessão de usuário, quando eu tô falando de carrinho de compras, por que que nessas situações um banco de dados que value é tão fofo? porque normalmente ele é utilizado como um cache e ele faz um uso intensivo da memória do seu servidor. Então, eu tenho os dados normalmente armazenados em um banco de dados, coloco esses dados no meu banco de dados que value e vou consultar esses dados que vão estar na memória. Então, isso tudo fica muito mais rápido. particularidades do Radiz além da memória, lembra que eu falei das propriedades ACID? Agora, eu abri mão aqui da durabilidade. Por quê? Porque os meus dados estão em memória. Então, os dados não são duráveis. Dani, e se eu quiser, por exemplo, que a minha sessão dure 10 segundos, 10 minutos? Cara, isso é uma coisa legal do Radiz que você consegue dizer, olha, esta sessão só vai durar X tempo e o Radiz mesmo vai excluir esta chave. Então, é super legal. Caminho do sucesso, qual é a sua consulta? Como que a sua aplicação vai consultar o seu dado? Porque assim, se a sua aplicação está buscando as informações do produto por nome de produto, então a sua chave vai ser o nome. Não vai adiantar nada você criar uma chave por ID. Outra coisa, dica da tia Dani, uma chave está relacionada a um valor. Nada de fazer uma chave relacionada a outra chave relacionada a outra chave, como se você estivesse encadeando as informações, tá? Isso aí é caminho para o fim. E como você é uma pessoa legal, você não vai fazer isso. Então, esses são os cuidados que você tem que ter com o Redis, com o banco de dados chave e valor. O Redis é muito poderoso, é um cache que acelera muito as aplicações, mas, e ele tem diversas possibilidades. Por quê? Porque eu posso escalar, porque eu vou ter uma quantidade bem grande de memória. Então, como que eu prefiro usar o Redis como meu banco de dados secundário? Os meus dados estão em qualquer banco de dados que eu queira. Eu já sei quais são as consultas, então eu mando esses dados para o Redis para que eles possam ser consultados de forma rápida. Então, ele é incrível nessas situações. Grafos, gente! Olha, quando eu estava na faculdade, eu tive aula de teoria de grafos, alguns algoritmos de grafos, e eu acho que eu fugi dessas aulas, porque eu tinha muita dificuldade para pensar em grafos, até que eu deixei de lado a complexidade e comecei a pensar no mundo real. Por quê? Porque as coisas sempre estão conectadas. Então, é muito fácil olhar para... Até o bebê recentemente, eu estava na casa da minha avó e o filho da minha filhada, que tem quatro anos, ele pegou um livro e ele falou é seu, né, Dani? Ele não sabe ler, ele não sabe qual era o livro, mas automaticamente você vê que, assim, eu vivo com um monte de livros, para você ver para baixo. Automaticamente, ele associou um livro a mim. Esse livro podia ser de qualquer outra pessoa que estava na casa. Então, os grafos, eles são muito naturais, porque tudo na nossa vida ele está conectado. Então, eu começo a ver sentido em utilizar bancos de dados orientados a grafos quando eu preciso entender a relação entre as entidades. Qual é a relação entre a Dani e o livro? Quem mais leu este mesmo livro que a Dani? Quem mais está em Sorocaba quando a Dani está lendo esse livro? Você entende que as informações elas estão ligadas? E aí, se você vier me perguntar e falar assim, ô Dani, mas eu posso fazer um join. Posso colocar tudo isso no banco de dados relacional e fazer um join? Pode. O problema é que o volume de dados ele está crescendo tanto que eu preciso ter um mecanismo onde eu armazene dados conectados e consiga buscar essa informação de forma rápida, de forma muito rápida. O banco de dados orientado a grafos mais famoso é o Neo4j. Ah, ele é tão bonitinho, gente. Tem várias funcionalidades bacanas, inclusive a visualização de grafos. E, pelo menos comigo, a visualização ajuda bastante. este caso, eu acho bem bacana que ele tem um sandbox, então você pode fazer uma série de testes, bagunçar o banco e depois de uma semana o sandbox morre. Não, dez dias, se eu não me engano. Então, nesse caso, eu peguei um exemplo do sandbox falando da Copa do Mundo da França de futebol feminino. Então, você vê aqui todos os países que participaram da Copa do Mundo da França e se eu clicasse aqui em um dos nós, então eu tenho nós, por exemplo, a França e relacionamentos. Aqui, participa da Copa do Mundo da França. Então, a Argentina participou da Copa do Mundo da França. E se eu for clicando nos nós, eu consigo ter outras informações sobre cada um, sobre cada país, sobre cada jogo, sobre cada jogadora. Então, os grafos, eles ajudam muito na análise de informações. Então, quando que você vai utilizar este tipo de banco de dados? Quando você precisa saber como que as suas informações se relacionam? Quando você precisa de hierarquias, de análise de fraudes? Porque imagina se você passou o seu cartão e aí vai demorar cinco minutos para fazer essa operação porque porque você está, a operadora do seu cartão está esperando processar os dados para ver se essa é uma operação legítima ou não. Então, não é legal. Ele é muito bacana para fazer consultas complexas. quanto a dizer assim, ah, ele é lento na escrita, cara, é um pouco relativo porque ele é muito bom na leitura. Mas, quando eu falo do Neo4j, ele grava os dados e grava os relacionamentos dos dados. Então, já é diferente do banco de dados relacional. Por quê? Porque no relacional os dados são, o join é feito depois que eu busco os dados. no Neo4j, eu armazeno os dados e o relacionamento. Então, tomem um pouquinho de cuidado. É super importante quando você está trabalhando com dados, sempre parar para pensar sobre qual é a sua principal operação. Ela também vai te guiar em qual é o melhor banco de dados. Então, o que eu gosto muito de fazer? Por exemplo, combinar o Neo4j com o MongoDB. Foi uma combinação que ficou super fofa porque tem um plugin do Neo4j que vai buscar os dados do MongoDB e aí eu conseguia fazer as análises nos grafos de forma muito mais rápida. Então, vale a pena fazer esse tipo de combinação. Lembra lá da persistência poliglota? Então, tá vendo por que ela tem tanto sentido quando eu começo a falar de dados de vários formatos diferentes? Bancos de dados colunares. Gente, esse tipo de banco de dados ele é lindo quando eu vou fazer inclusões de grandes volumes de dados. Por quê? Porque a arquitetura dele possibilita que essas inclusões sejam muito rápidas. O banco de dados no Ciclo desta categoria mais conhecido é o Cassandra. O Cassandra ele armazena os dados em um formato que até lembra um pouquinho uma tabela. E aí a tia Dani já vai te falar duas coisas. Não é exatamente uma tabela, esse é o primeiro ponto. no Cassandra eu quando eu vou modelar o meu banco de dados Cassandra eu penso nos dados que eu preciso para responder uma questão de negócio. Poxa Dani, mas e se os dados estiverem redundantes? Não é um problema, tá? No Cassandra eu prefiro ter dados redundantes do que ter que fazer um join. então pensa nisso. Como que é a estrutura de dados do Cassandra? Eu tenho um identificador das colunas das linhas então toda linha tem o seu identificador e cada linha tem um conjunto de colunas diferentes. Por exemplo, nesta primeira linha eu tenho login e tenho nome. Na segunda linha que tem outro identificador eu não tenho nem o login e nem o nome. Então veja que cada linha tem um conjunto diferente de colunas e isso é bem importante de entender. Novamente a arquitetura do Cassandra ela favorece a inclusão de grandes volumes de dados e a leitura desses dados ah Dani é redundante lembra que o hardware é barato e que eu vou criar famílias de colunas que respondam a questões de negócios então com um único acesso ao meu banco de dados eu consigo retornar todas as informações que eu preciso e bancos de dados orientados a documentos gente é sério eu tento ser imparcial mas nem sempre eu consigo tá então eu tenho aqui um caso de super amor com bancos de dados orientados a documentos não desenvolvam esses tipos de preferências porque porque quando eu pego um projeto os meus primeiros rascunhos são deixe-me ver qual tipo de dados e eu tenho que tomar muito cuidado com a tendência de querer utilizar sempre os mesmos então não caiam nessa o MongoDB é o banco de dados no SICOM mais usado no mundo ele é muito bacana de trabalhar eu tenho alguns grandes projetos utilizando o MongoDB e o MongoDB eu costumo fazer a analogia de um Grêmio eu espero que vocês saibam o que é um Grêmio porque senão eu vou ficar muito magoada porque é um bichinho super fofinho então você começa o seu projeto com o MongoDB e ele é super fofo o cara acelera seu desenvolvimento Jason é nativo para trafegar informações na internet então eu tenho aí as minhas APIs trafegando dados é só jogar dentro do banco posso ter dentro de uma coleção vários documentos e aí cada documento pode ter uma estrutura diferente e eu já vou te falar não é assim o rolê esse é o melhor caminho para o MongoDB virar um monstro porque o Gremlin é fofinho mas se você joga água ele vira um monstro um monstro muito chato por si não eu morria de medo do Gremlin quando eu era criança é sério assim eu sou a pessoa mais medrosa do mundo eu assisto filme de terror porque depois eu sonho com ele e o Gremlin eu morria de medo e às vezes eu tenho medo desses projetos que nascem de um dia para o outro porque as pessoas não consideram as particularidades do banco de dados que elas estão usando primeira coisa a gente escuta muito e eu já comecei essa palestra falando para vocês ó open source não é grátis e isso cai muito bem para o MongoDB tá tem que estar a sua aplicação tem que estar de acordo com a licença do MongoDB outra coisa você pensou no seu modelo de dados ah Dani não é só colocar os dados lá não o MongoDB tem índices e os índices ajudam muito a melhorar o desempenho das suas consultas o MongoDB tem ferramentas para que você consiga manipular os seus dados tipo e eu vou mostrar aqui para vocês o aggregation framework o MongoDB tem também conectores e aí já começa um problema porque eu já vi bastante gente falar ah eu vou usar o conector GBI conector GBI versão Enterprise poxa mas eu não quero pagar então tomem muito cuidado com isso tá a licença e a licença é uma coisa muito séria então principalmente no caso do MongoDB eu tenho visto muita gente aí iludida achando que ele é de graça que pode usar de qualquer jeito e nunca leu a licença dele então cuidado né vamos ter respeitar aí a a propriedade intelectual essa é a primeira coisa eu vou usar o MongoDB quando os meus dados são semi-estruturados então quando eu tenho os dados no formato JSON MongoDB é uma fofura porque ele manipula muito bem os dados nesse formato quando eu preciso fazer consultas por exemplo eu quero consultar todos os usuários que tenham 25 anos e que morem no Mutantan então eu estou fazendo consultas dentro dos atributos do meu JSON isso o MongoDB faz lindamente além disso ele é executado em hardware commodity ele tem o mecanismo de replicação que é nativo então o mesmo dado ele está replicado ele está copiado em uma quantidade ímpar de servidores normalmente três e o que que acontece lembra que eu falei do hardware commodity imagina que um servidor morre então eu posso utilizar a minha aplicação automaticamente vai utilizar os dados que estão em outro servidor no outro servidor sem que eu precise fazer nenhuma alteração para isso vamos aos quadradinhos porque eu adoro essa essa característica do MongoDB então eu tenho aqui a replicação tenho três servidores um primário dois secundários então os dados eles são incluídos sempre no primário esse dado é replicado para os secundários então entendam que o mesmo dado vai do primário para os secundários e os secundários mandam um para o outro um sinal dizendo estou vivo estou vivo o que que acontece para a sua aplicação este conjuntinho aqui chamado réplica sete é uma coisa só a sua aplicação não sabe quem é o primário quem é o secundário e nem deve saber também e aí o meu primário morreu lembrando que a minha aplicação acessa o grupo não acessa individualmente o servidor automaticamente esse aqui que era o secundário ou qualquer um dos dois é uma eleição vai virar primário e a minha aplicação continua funcionando normalmente mesmo com um servidor fora então isso é bem legal funciona super bem é nativo do MongoDB tem na versão community e pode ser utilizado se você quer saber mais sobre a replicação sobre o particionamento sobre essas funcionalidades do MongoDB dia 13 de junho eu vou dar um curso de MongoDB onde nós vamos abordar esse cenário com todas as preocupações e com todos os cuidados que devemos ter para utilizar a replicação da produção então todo mundo super convidado aí aliás aproveitando e eu esqueci de falar isso tá se você está assistindo esse vídeo quer fazer o curso de MongoDB manda um e-mail para mim danimonteirodba arroba gmail ponto com ou me chama em qualquer uma das redes sociais que eu te mando um cupom de desconto porque você vê que eu não fiz um slide falando do cupom de desconto para o curso de MongoDB então todo mundo está super convidado só me manda uma mensagem eu te mando um cupom de desconto para você fazer esse curso gente segredinhos com MongoDB tem vários mas uma coisa super importante é a modelagem dos dados tá você precisa entender como está o seu dado para utilizar o MongoDB para você estruturar o seu JSON da forma correta então MongoDB lindinho dados no formato JSON os dados trafegam pelas APIs e podem ser incluídos nas suas coleções sem grandes manipulações os dados estão no formato mais fácil para manipulação mais fácil para serem entregues para sua aplicação então esse é um exemplo aqui de JSON então eu tenho pares aqui o quadrinho de chave e valor super é super intuitivo por quê? porque a ideia do JSON é que ele possa ser lido por máquinas e por pessoas e aí começam algumas particularidades por exemplo eu tenho um objeto dentro do outro eu tenho arrays de objetos e isso faz com que eu possa criar possa armazenar dentro do MongoDB objetos com estruturas bem complexas então vamos parar aqui um pouquinho vamos revisar tudo que a gente já conversou eu falei para vocês que eu falo para caramba né mas só coisas necessárias gente eu tenho dois grandes grupos de bancos de dados relacional e o e o e o slow cycle até vou parar aqui o compartilhamento da minha tela porque agora eu quero muito falar com vocês gente vamos só voltar um pouquinho e lembrar de algumas coisas que eu preciso muito que vocês entendam quando eu estou falando que eu vou trabalhar com machine learning com data science com analytics com engenharia de dados enfim eu preciso saber que os meus dados vão estar em uma origem então eu vou buscar esses dados e esses dados podem estar num banco de dados relacional podem estar num banco de dados no cycle podem estar em arquivos CSV podem estar em vários formatos diferentes muitas vezes eles vão estar dentro de bancos de dados relacionais e dentro de bancos de dados no cycle que são os dois grandes grupos quando eu falo de bancos de dados relacionais meus dados estão armazenados em tabelas essas tabelas normalmente estão normalizadas e a normalização de boa foi super importante então eu fazia joins entre os dados e se você é uma daquelas pessoas que amaldiçoa os joins não faz isso não porque eles foram muito importantes o que aconteceu meu volume de dados cresceu eu tenho dados de vários outros formatos então eu tenho bancos de dados no cycle o que é legal aqui quando eu falo de bancos de dados no cycle eles são de código aberto eles escalam horizontalmente então eu consigo distribuir os meus dados em várias máquinas eles são sem esquema então o que isso quer dizer eu não preciso determinar a estrutura de cada objeto eles podem mudar então a evolução da aplicação a evolução dos dados ela é muito mais simples do que quando eu falo de um banco de dados relacional bancos de dados no cycle eu tenho chave e valor onde o mais conhecido é o Redis qual que é a característica desse tipo de banco todas as consultas são feitas na chave para devolver para sua aplicação um valor são maravilhosos para cache então podem ajudar muito por exemplo ah Dani eu tenho que fazer a análise de alguns dados e esses dados foram processados ontem será que não dá para eu deixar no cache e fazer o meu processamento fornecer esses dados para o meu algoritmo cara dá sim funciona super bem então o Redis chave e valor as chaves são consultadas pela aplicação e retornam um valor bancos de dados orientados a grafos estruturas complexas conectadas eu não quero ter que fazer um join para buscar a informação mas é extremamente importante saber como que a informação está conectada então eu vou precisar de consultas rápidas em grandes volumes de dados quanto que eu uso análise de fraudes é o caso mais comum tem um estudo aliás muito bacana que está sendo feito pelo pessoal da New4j sobre diabetes e eles estão utilizando o banco de dados orientado a grafos e eles falam muito de como que eles modelaram esse banco de dados vale a pena utilizar ver esses papers que são bem legais depois eu tenho os bancos de dados de família de colunas o mais conhecido é o Cassandra o Cassandra ele recebe dados numa velocidade impressionante então eu consigo inserir fazer grandes cargas de dados no Cassandra e como que eu organizo esses dados eu organizo esses dados para eles responderem as minhas perguntas parece uma tabela mas não é por quê? porque cada linha pode ter um conjunto diferente de colunas Dani ele é rápido e a redundância a redundância não é um problema para esse tipo de banco de dados porque o hardware é mais barato lembra que agora eu falo muito em servidores commodities e também porque gente eu não sei para onde que eu estou olhando eu fico olhando para a câmera e de vez em quando eu olho para o meu monitor péssimo mas vocês vão abstrair essa parte e eu tenho também os bancos de dados orientados a documentos onde eu vou fazer vou manipular dados no formato JSON e ele tende a ser muito utilizado justamente porque o JSON é um padrão então eu utilizo esse tipo de banco de dados para informação semi-estruturada quando eu preciso fazer consultas dentro do JSON quando eu tenho documentos encadeados e aqui eu preciso tomar bastante cuidado para modelar corretamente para entender como a minha informação é acessada entender qual é a operação mais importante para buscar esses dados você que vai trabalhar com machine learning com analytics e afins é importante você saber que todos esses bancos de dados eles permitem que você faça consultas neles mas eles não usam a linguagem SQL aliás o Cassandra a linguagem dele é até parecida chama SQL Cassandra Query Language mas é parecida não é exatamente igual e você vai precisar buscar dados nesses bancos então é legal você saber que você tem no MongoDB por exemplo você pode criar índices no Cassandra não recomendo provavelmente se você está precisando de índice no Cassandra você está com problema de modelagem então toma cuidado agora no New4j eu também posso criar um índice porque no grafo quando eu crio um índice eu estou dizendo qual é o ponto de partida para minha consulta no caso do Redis não faz muito sentido você ter um índice porque você tem uma chave e vai retornar um valor então não é você tem que pensar em qual é o retorno e como que você vai organizar o retorno dado a uma chave e isso tem que ser feito da forma mais rápida possível então se você quer criar uma lista por exemplo você vai ter uma chave que te retorna uma lista você não vai ter milhões de chaves uma para cada item da lista então a modelagem é isso gente é saber como que a informação está organizada para você buscar essa informação e utilizar de uma forma que ela traga vantagem competitiva tranquilos então vamos voltar para a apresentação porque tem uma outra coisa bem legalzinha que eu quero mostrar para vocês que é está aqui o Cosmos DB o Cosmos DB ele é muito legal porque ele é um banco de dados no ciclo e multimodelo e aí eu preciso que você lembre que quatro tipos de banco de dados no ciclo então o que o Cosmos DB faz ele tem APIs diferentes para manipular cada um dos tipos de dados então eu uso API tabelas no Azure para manipular dados no formato chave valor eu uso API do Cassandra para manipular dados que estão no formato de família de colunas e aqui gente se meus dados estão lá no Cassandra fiz todos os testes e quero migrar do Cosmos DB é super fácil fazer essa migração e para minha aplicação o que vai mudar é só string de conexão eu tenho a API núcleo e essa API é a que eu mais gosto porque com ela eu trabalho com dados no formato JSON e posso fazer consultas no formato SQL e é show de bola eu posso usar JavaScript também cara e de verdade eu nunca usei JavaScript para buscar dados utilizando o Cosmos DB porque eu tenho uma limitação técnica com JavaScript eu tento eu faço algumas coisas de JavaScript lá no Mongo mas mesmo assim eu evito então mas é possível também e você tem a API MongoDB e aí muita gente fala ai Dani usar a API do MongoDB dentro do Cosmos é a melhor sacada é a melhor sacada se você tem uma aplicação que você construiu utilizando o MongoDB e agora você vai migrar para o Cosmos por que eu estou te dizendo isso? eu te falei que a API núcleo manipula dados no formato JSON a API do MongoDB também manipula dados no formato JSON e sendo assim se eu for começar um projeto eu vou optar pela API núcleo por que? porque ela tem mais funcionalidades a API do MongoDB para o Cosmos ela está na versão 3.6 se eu não me engano porque às vezes algumas coisas para mim acabam sendo liberadas antes mas eu acho que já está na 3.6 para todos e o MongoDB está na versão 4.2 no próximo mês já deve estar chegando a versão 4.3 aliás gente mês que vem vai ter o MongoDB World que é o maior evento de MongoDB do mundo ano passado eu fui a primeira mulher palestrante lá cara mó chique mentira gente não foi chique nada é só que foi bem legal mesmo poder estar poder representar tantas mulheres e tantas gerações então foi uma experiência bem legal esse ano eu sou palestrante novamente do MongoDB World e esse ano eu vou falar justamente de o que que um cientista de dados precisa saber quando o assunto é o MongoDB então todos super convidados aí depois eu divulgo aí nas minhas redes o horário da minha palestra porque esse ano o evento vai ser online então dá para todo mundo acompanhar esse eu acho que é o lado positivo do evento ser online que é a sensação de ter muito mais gente junto comigo então todos super convidados mas voltando o MongoDB já vai ter uma atualização e no CosmosDB a versão 3.6 então se você construir a sua aplicação utilizando a versão 4.2 utilizando as funcionalidades da versão 4 ou da 4.2 quando você mudar a string de conexão da sua aplicação para o CosmosDB utilizando a API do MongoDB você pode ter problemas por quê? porque essa API não tem essas funcionalidades então tomem cuidado com isso então gente mas enfim se esse CosmosDB é tão fofo tão mágico o que ele tem? ele é um serviço de bancos de dados lá do Azure ele é multimodelo porque ele tem várias APIs e quando que ele é legal? quando a minha aplicação é distribuída tá? a grande sacada do CosmosDB é que ele tem a distribuição global dos dados então os meus dados os mesmos dados vão estar replicados em várias regiões do mundo e isso faz com que o acesso aos meus dados seja muito mais rápido então ele tem SLA traz super agressivos taxa de transferência de disponibilidade latência tudo isso é garantido por SLA então ele é bem bacana nessa situação Dani vou usar para um log não use tá? use o CosmosDB para aquilo que realmente traz retorno para aquilo que efetivamente vai trazer fazer a diferença na sua aplicação então a de grande diferença dele é que ele é multimodelo super bonitinho e não use para qualquer coisa tá? porque senão ele acaba sendo muito caro para te trazer muito pouco retorno e eu não estou dizendo que o CosmosDB é caro eu estou dizendo que é um recurso que tem que ser usado no momento certo preciso simplificar a manutenção vou utilizar com micro serviços a persistência poliglota realmente vai ser usada mas eu não quero ter que pagar a licença do MongoDB do Cassandra do New4J então ai eu estava esquecendo gente falando em New4J o Cosmos tem também uma API para grafos tá? que é a API Gremlin que é compatível com o New4J pronto fechando parênteses então use no momento certo que aí sim você consegue justificar o investimento e o uso e é muito simples de utilizar o CosmosDB tá? eu até vou mostrar já para vocês então por que usar né? aqui gente o JavaScript e os drivers nativos eu acho que são dois pontos que você precisa realmente pensar porque tempo é dinheiro e se eu diminuir o tempo de desenvolvimento o tempo de criação das funcionalidades isso vai fazer bastante diferença para você que está trabalhando com Machine Learning com Analytics coisas bacanas dentro do CosmosDB eu consigo manipular os dados utilizando o Jupyter Notebook então eu não preciso fazer processos de ETL extrair os dados para manipular os meus dados usando o Python eu faço isso dentro do Cosmos e isso eu acho que é uma coisa que pode fazer muita diferença quando o assunto é tempo e é super simples então eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês gente e o nosso futuro né o futuro está ligado aos dados e num cenário de pandemia onde parece realmente eu gostei dessa foto porque está tudo nublado eu tenho esperança de dias melhores eu tenho esperança que a humanidade comece a usar esses dados para diminuir a desigualdade para conseguir identificar quem são as pessoas que precisam de ajuda onde estão essas pessoas que eu consiga utilizar dados para identificar poxa essa criança tem chance de desenvolver diabetes será que eu não consigo evitar será que eu não consigo utilizar machine learning para desenvolver medicamentos de forma mais rápida será que eu não consigo pegar os dados para identificar crianças desaparecidas embora eu tenha milhões de restrições com o uso da tecnologia para reconhecimento facial porque eu tenho medo dos vieses que podem estar por trás dos dados mas isso é um outro assunto tá gente mas quanta coisa boa a gente pode fazer usando dados quantas pessoas a gente não pode ajudar usando dados hoje o meu modo de tentar ajudar de fazer uma coisa diferente é estar aqui conversando com você mas e você você já pensou quanta coisa boa você pode fazer com aquilo que você conhece teve uma vez que eu tava na natação e uma senhora que nadava comigo falou que a mãe dela tinha 92 anos e fazia crochê para doar para um asilo e eu fiquei pensando bastante tempo naquilo porque ela usava aquilo que ela sabia fazer para ajudar as outras pessoas então as vezes você pode ajudar pode ser com dinheiro legal se você pode porque o dinheiro realmente faz diferença na vida de muita gente mas quantas vezes você deixou de dar bom dia para alguém isso pode fazer tanta diferença na vida de tanta gente então eu tenho esperança que o futuro pós-pandemia vai ser melhor porque eu tenho esperança que a tecnologia vai ser usada muito mais para melhorar a vida das pessoas do que simplesmente trazer dinheiro para vários CNPJs então sejam essas pessoas que vão fazer a diferença no mundo eu acho que tá ficando muito claro que tá na mão de cada um de nós usar o conhecimento para fazer a diferença para fazer o mundo ser um lugar melhor não só para nós mas para os que virão então tá aí a nossa missão gente se vocês quiserem conversar eu vou fazer a demo tá gente eu vou mostrar aqui como funciona como funciona o Cosmos DB aliás vamos para a demo e a gente já volta para este item eu vou entrar aqui no Azure então se você não tem a sua conta lá no Azure cria a sua conta você vai ter créditos para você experimentar várias tecnologias usa cria seu banco de dados vê a documentação é super detalhada e se você tiver alguma dúvida cara é só perguntar então esse aqui é o meu portal do Azure o seu pode aparecer com uma carinha um pouco diferente Cosmos DB já aparece logo aqui de cara mas eu posso digitar aqui também Cosmos DB gente é bem tranquilo aqui de criar o serviço do Cosmos DB cliquei aqui vou adicionar um serviço e eu tenho algumas informações importantes olha só qual que é a minha assinatura qual que é o meu grupo de recursos entenda o grupo de recursos como um container tá então tudo que está dentro desse container vai ter o mesmo ciclo de vida qual que é o nome da minha conta eu vou colocar Dani porque hoje eu estou bem idocêntrica um, dois, três, quatro e lembra que eu falei pra vocês que o Cosmos DB ele tem vários tipos de APIs então aqui eu tenho API Núcleo API Cosmos DB pro MongoDB API do Cassandra API Tabelas do Azure e API Gremlin então dados no formato JSON API Núcleo e API do MongoDB família de colunas API do Cassandra chave e valor na realidade é pra dados estruturados e sem relacionamento mas consultando a chave pra retornar o valor tabelas do Azure e grafos API Gremlin então vou escolher a Núcleo porque eu já disse pra vocês que é a minha favorita quando eu estou começando um projeto vejam sempre as promoções você vai receber 33% de desconto pra escrita em várias regiões então eu vou aplicar aqui ah outra coisa importantíssima gente agora eu posso criar uma conta eu tenho uma camada free no Azure no Cosmos DB então olha só tá um aviso aqui que eu tenho 5GB de storages e 400RUs por mês então não tem desculpa pra você não criar aí a sua sua conta no Cosmos notebooks ainda está em preview eu vou deixar como on vou criar aqui o desconto e eu vou escolher a região região sempre a que estiver mais perto e você vê que como eu escolhi algumas funcionalidades como o notebook que está em preview não tenho todas as regiões disponíveis produção ou não produção e é bem legal que eu posso criar a camada a conta gratuita pra produção também o que vai acontecer eu só vou ser cobrada por aquilo que exceder as 400RUs ou 5GB de de armazenamento posso habilitar ou desabilitar a redundância geográfica ó nesse caso não está habilitado e gravações em várias regiões o que quer dizer lembra que eu falei pra vocês do primário e do secundário então nesse caso eu posso escrever em várias regiões do mundo diferentes e isso faz com que minha aplicação seja muito mais rápida poxa Denise se tiver um conflito a API tem métodos pra lidar com esses conflitos então vou criar aqui vai demorar alguns minutinhos então vou mostrar uma outra coisa pra vocês enquanto está sendo criado aqui o meu serviço do Cosmos DB que eu vou mostrar pra vocês poxa Denise você fala tanto do MongoDB então eu vou mostrar pra vocês o MongoDB na nuvem por quê? imagina que você ainda não conhece o MongoDB não sabe não quer instalar ou você vai usar na sua empresa e não tem certeza ainda então você pode usar o MongoDB Atlas entrei na página principal do MongoDB mudou aqui o modo de acesso vou fazer o login e gente é sério que eu não lembro qual é a senha tomara que não tenha mudado e aqui a gente a propaganda do MongoDB World tá bom vamos aqui recetar minha senha porque a pessoa tem que ser bem esperta pra não lembrar a senha tomara que eu não esqueça essa daqui depois porque acontece bastante ó gente que sacanagem por quê que eu acho que o usuário era esse mesmo que login com o Google isso é novo tá porque até semana passada não tinha não tinha essa funcionalidade o que que acontece o MongoDB ele tem a possibilidade de utilizar de ser utilizado na nuvem e como funciona o MongoDB Atlas você não precisa de cartão de crédito então você tem 500 megas você faz o seu cadastro que maravilha agora eu consegui né ia ser mó vexame não conseguir fazer o login mas tudo bem então você tem 500 megas e você pode utilizar a versão do MongoDB na cloud o que é legal você faz todas as suas configurações faz a sua conta e você pode utilizá-lo até em produção mas você só tem 500 megas então ó mostrando aqui as funcionalidades novas então várias coisinhas mudaram na última semana isso tem todas essas mudanças porque está chegando o MongoDB World então normalmente eles não vão anunciar todas essas coisas vão anunciar vai anunciar tudo isso agora em junho então me mostrou tudo que tem de novidade não quero assistir tutorial o que que vai acontecer aqui o MongoDB eu normalmente vou utilizar um cluster então eu posso vir aqui construir um cluster e olha que legal para criar um novo cluster ele já está me dizendo qual é o preço essa é a tela onde eu vou fazer todas as minhas configurações então eu vou escolher aqui o Azure vou escolher em que região uma que tem a camada free o que mais eu tenho aqui uma série de configurações quanto que eu preciso de storage qual que é a CPU e já vai te dando o preço então vamos colocar aqui as configurações aleatórias então servidores dedicados servidores compartilhados e algumas outras configurações bem bacanas qual a versão do MongoDB quero ter backup não quero ter backup e backup para um banco de dados noSQL ele é bem complicado às vezes porque você não tem um backup pontual como eu tenho por exemplo no SQL então tomem cuidado e aí você vai dizer se você quer fazer o charging que é particionar os dados se você quer utilizar o conector de BI você dá um nome para o seu cluster e create cluster e tudo lindinho nesse caso eu não vou criar vou utilizar um que eu já tenho então aqui o cluster zero quero conectar nele vou adicionar o meu IP porque para que eu possa me conectar nele posso criar um usuário escolho aqui o método de conexão então vamos aqui criar Dani e a senha vai ser Dani também porque eu sou muito criativa então vou escolher o método de conexão vai ser com Mongo Shell ou vou utilizar o MongoDB Atlas ou eu tenho já o Shell instalado vai ser com a minha aplicação enfim eu tenho aqui todas as informações para que eu possa me conectar com o meu cluster o que é bonitinho collections collections vai me possibilitar acessar os meus dados dentro do MongoDB eu consigo ver através do meu browser todas as informações dos dados então poxa Dani eu não tenho dado venho aqui carrego meu dataset de exemplo e posso visualizar posso fazer os testes posso manipular isso é o que eu queria que vocês vissem do MongoDB para que vocês possam manipular os dados e criem mais mais familiaridade com esse tipo de banco de dados é muito legal olha só está aqui avisando que está fazendo o deploy das minhas atualizações e aqui por exemplo eu quero visualizar os meus dados então eu tenho o MongoDB Charts é só ativar então gente possibilidades não faltam e você como analista de dados precisa entender o seu dado você precisa de ferramentas para que o seu trabalho seja cada vez mais produtivo então esse tipo de ferramenta vai te ajudar bastante olha só voltando aqui para o CosmosDB enquanto está criando aqui os dashboards no MongoDB Charts não vamos criar nenhum dashboard hoje porque senão o Nogari vai mandar me bater falando que eu não paro de falar então está fazendo aqui a carga dos meus dados já aparece aqui que meu cluster está está em atividade ele está sendo utilizado quantidade de conexões então gente é bem legal de utilizar continuo aqui carregando meu dataset vamos para o CosmosDB o que o CosmosDB tem de legal além de ter tudo aquilo que eu já falei ele é muito simples e eu posso criar aqui várias funcionalidades tem aqui os meus exemplos nossa gente deu um branco total tem aqui exemplos em várias plataformas e eu quero mostrar para vocês o notebook eu não vou criar nenhum notebook mas eu gostaria que vocês vissem como é simples e os exemplos que existem aqui então por exemplo eu poderia fazer toda a manipulação dos meus dados usando a linguagem Python e sem nenhum sem nenhuma grande dificuldade poxa Dani eu não sei nem por onde começar então vem aqui new notebook e gente para quem vai trabalhar com machine learning com data com data science é super importante você ter uma linguagem para chamar de sua gosto muito de trabalhar com Python mas uma das características que mais me agrada é a comunidade então é uma comunidade que super abraça as pessoas e você consegue aprender com muita gente boa e muita gente legal então você não sabe por onde começar eu criei aqui um notebook está aqui a aba aqui de notebook todas as APIs então eu posso escolher aqui como que está o meu dado e posso utilizar os exemplos para manipular os meus dados e está tudo documentado como que eu vou criar um novo container como que eu vou criar dados como que eu vou visualizar os meus dados então gente criem a sua conta free utilizem os notebooks dentro do do Cosmos DB façam os testes por quê? porque é nesse momento que você pode treinar nesse momento você não vai treinar em produção mas quando você treina quando você consegue ler códigos veja todos esses exemplos você vai estar muito mais seguro nas situações de produção voltando aqui para o Atlas olha só gente que bonitinho carregou todos os meus dados então eu tenho agora um dataset de exemplo carregado MongoDB Atlas como que eu vou trabalhar com esses dados o que eu posso fazer agora agora gente é manipular é analisar é fazer consultas é se adaptar com um JSON então por exemplo eu quero ver quais índices existem e está tudo escrito olha a coleção já foi criada com índices esses índices qual o espaço que eles estão ocupando qual é o tipo de índice então tem muita coisa aqui do MongoDB que você pode pode utilizar essa parte é nova tá de sugestões de esquema aggregation aggregation é essencial e é lindo para todo mundo que vai manipular dados no MongoDB por quê? porque às vezes você não tem tempo espaço para trazer os dados para a aplicação manipular e depois devolver então é legal você ter a possibilidade de criar agregações de dados criar manipulações de dados utilizando uma ferramenta nativa essa ferramenta ela funciona baseada em pipelines então eu crio um estágio e é muito legal porque ele já te diz aqui quais são os parâmetros desse estágio você coloca as informações ele te dá um exemplo então você já consegue ver se está certo e a entrada a saída de um estágio serve de entrada para outra depois que você fez tudo isso você exporta esse pipeline para sua linguagem favorita cola na sua aplicação e aí a sua aplicação vai executar essa manipulação de dados isso eu acho maravilhoso e esse search aqui que é novo também tá então várias funcionalidades novas bem legal esse search é o que? a possibilidade de você pesquisar textos se eu não me engano tá preciso até dar uma olhadinha aqui depois então vocês estão vendo que toda hora tem novidades esse é o momento de usar de testar de avaliar de ver aquilo que serve para você daquilo que vai servir porque como pessoa que vai trabalhar com manipulação de dados saber manipular os dados na origem ou no storage para entregar esses dados para os seus algoritmos de forma mais rápida vai te fazer uma pessoa bem diferenciada e vai te dar várias chances mesmo porque meus amigos no mundo real dificilmente você vai ter gente para fazer cada uma dessas etapas e você vai ficar sentado no seu pedestal só esperando dados lindos maravilhosos padronizados não tá tia Dani vai te contar uma coisa maioria das vezes vão te dar um monte de dados que ninguém nem sabe onde tá então seu primeiro trabalho é mexer escavar sair perguntando olhando fontes de dados que ninguém nem sabe uma vez eu tive que mexer com umas planilhas do Excel assim que tipo a data era NA e cara só um exemplo tá e isso nem foi tão trágico então você precisa conseguir manipular esses dados vai fazer diferença pra você e aí gente pra terminar né depois de passar sei lá quanto tempo falando se você quiser conversar se você não sabe como seguir com a sua carreira ou se você quer só conversar mesmo pra mim é um super prazer conversar com você marco ou disponibilizei alguns horários da minha agenda então acesse esse link Dani.academy profissional de alto valor marco um horário e vamos conversar é a vida já não é simples pra gente ter que aguentar tudo nas costas sozinho então se eu puder dividir aí estejam à vontade não é um problema não precisa ter vergonha eu falo pra caramba mas eu consigo escutar também então vai ser um prazer conversar com vocês não se acanhem e eu quero agradecer a todos que estão aí colocando aqui de volta os meus contatos cara me adiciona pode me chamar pode conversar comigo não é um problema e sem contar que meu falar é minha especialidade manja então vamos conversar sobre dados sobre a vida sobre maquiagem sei lá estejam à vontade mas não fiquem sozinhos ainda mais nesse momento estar sozinho pra algumas pessoas não é problema mas pra outras é um super problema e cara se você precisa de alguém se você quer conversar eu super te escuto tá então vamos seguir juntos pra que essa fase se não não cabe a nós fazer com que ela passe mais rápido cabe a nós nos ajudar pra que ela seja a menos complicada possível que ela seja